A CIDADE NO BRASIL Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Como águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Vou nas asas Do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor E o que me conduz Com asas Como águia E o que me conduz Amanheceu E o que me conduz Amanheceu Estava Estava cansado Estava cansado Sem forças E o que me conduz E o que me conduz Quem mandou Quem mandou Quem mandou Você parar Não pode parar Para alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Filho eu vou te honrar Deus conhece Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Colheu Todas as tuas lágrimas E mandou A te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou Na cara Verde Quem mandou Você parar Volte Para o pará No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Quem mandou Na cara Verde Quem mandou Você parar Volte Para o mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Nada de parar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou Quem mandou na cara Verde Quem mandou Você parar Volte Para o mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Na cara Verde Quem mandou Você parar Volte Para o mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Aleluia 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 Se o sol se pôr e a noite chega Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tua mão Me traz a tua Pra eu respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dano A minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chega Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tua mão Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Se eu vá me submetir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Sou Tu és, sou Tu és, Senhor O Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu novo amor O Deus da minha salvação Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho Não desanimes, Filho Eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Não desanimes, não desanimes, não desanimes, não desanimes O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Enche minha vida Enche minha vida do Teu amor O Espírito de Deus está aqui para libertar 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 Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Meu Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito move-te em mim Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Para que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te empregar Esse tempo é necessário Eu cuido pra te amadurecer Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Então recebe um abraço Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido em mim Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti o seu coração, curta, compartilhe e me ajuda mais se inscrevendo no canal Deus abençoe, tchau tchau Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar envia também teu espírito de paz e amor o meu coração tem sede do meu criador envia Senhor os teus anjos pra nos resgatar pra nos proteger de todos mal para nos guiar Senhor Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar e glorificar tudo junto nas minhas opções soz sentir over confia em vós confia em vós refém tua face para nós Levanta-te Põe o teu escudo Só brindar Banda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te amar Pra te louvar Senhor E glorificar E glorificar A te louvar E glorificar E glorificar E glorificar E glorificar E glorificar Junto Junto aos seus pés Pois E glorificar Te louvar Eu te louvarei E glorificar E glorificar E glorificar Perto Perto que estás Junto aos seus pés Pois E glorificar 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 Jesus Alguém Jesus Deus 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo, eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim a tua vida Tomou providências no meu ser Amo você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo, eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Naquele lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outras portas Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Mas eis-me aqui O que Ele é quem Cuida de mim Deus Cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Que ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Que ele é quem cuida de mim Deus, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Cuida de mim De mim De mim De mim Sem te conhecer A minha vida Não tinha uma razão De ser Com muitos caminhos Eu tentei me socorrer Mas não pude entender Qual errei Quando eu te encontrei Quando eu te encontrei E que achei Na vida Um verdadeiro rei Todas as honras Todas as honras E louvores Eu te entrei Na vida Eu repetei Agora vou mudar Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar teus braços Desse teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Quando te encontrei E que achei Na vida Estou um verdadeiro rei Todas as honras E louvores Eu te entrei Minha vida Eu recuperei Agora vou cantar Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar teus braços Desse teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Estou aqui, Senhor Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar teus braços Vai separar teus braços Minha vida é como a tua luz Minha vida é como a tua luz Minha vida é como a tua luz Mãe Mãe dolorosa Que aflita a chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouve nossos rogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão, no tempo escutais Cruelhos profecias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo dizer que fujais Da fúria de Herodes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Voltando do templo, Jesus não achais Que susto sofrestes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Que dor indizível Quando o encontrais Com a cruz as costas Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce A dor ainda cresce Quando o contemplais Jesus expirando Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, No vosso regaço Seu corpo abrigais, Com ele abraçada Bendita sejais, Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho Então suportais, Então suportais Cruel solidão, Bendita sejais Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Estava Mãe dolorosa Junto a cruz lacrimosa Enquanto o filho Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus Tchau Tras passada De dores Aos pés da cruz Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós A Jesus Rodai por nós, rodai por nós Rodai por nós, ó Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Oh, 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 oh Rogai por nós, rogai por nós Um dia na goleza Na Galileia, um homem chamado João Falava com ternura de amor aos seus irmãos Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As margens do Jordão Às vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Oh, minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa amém Como coisa e propriedade Força amém Força amém Oh, minha senhora Oh, minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Vossa amém Como coisa e propriedade Força amém Eu hoje vos dou Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, Estrela do Céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminha a proteção Encaminho a Deus A minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita Iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira angústia Tira angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho Da coroa de Jesus Santa Rita Aliviai a nossa luz Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Oh! Aconteceu em Nazaré Foi com Maria, jovem noiva de José Apareceu Alguém do céu Um mensageiro, sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera Pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento Tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos Naquelas mãos A decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam Todos esperam Por este sim O Salvador quer nos salvar Assim Pequeno instante De liberdade De liberdade De liberdade Mas tão imenso Penso como uma eternidade Poucos segundos para decisão E em nossa vida E em nossa vida entrará E em nossa vida entrará a salvação Alguns segundos para pensar Alguns segundos para pensar Alguns segundos ela pensou Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformou Agradecemos cantando assim Jesus Jesus nos vem por causa deste sim Jesus nos vem por causa deste sim Jesus nos vem por causa deste sim Hoje Agradecimentos Rogamos de patrono a tua intercessão Nas dores do abandono, nas penas na aflição São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus O teu nome é esquecido, queremos relembrar Torná-lo, o mui querido, fazê-lo retumbar São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus Se chora nossa alma, tremida pela dor A suspirada calma, derramas com amor São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz A graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus Que esperamos um tratamento Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus Que esperam, suplicam a paz Oração esaguardensa em uma وب nullulha Mas ter sozinha que ter de todas aspas Que esperam Que esperam, suplicam a paz Que esperam, suplicam, Kitty Veja quem for desz$% Caminhar E aí 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 Obrigado.